Eu estou com bastante kefir em casa, então eu vou aproveitar e vou fazer um refrigerante. Para isso eu vou usar laranjas, cenoura e água de kefir. Vai ficar um refrigerante saudável e delicioso, tenho certeza. Mas eu vou passar a receita para vocês. Então eu vou jogar a cenoura aqui na água do kefir. Aí o suco também, o suco da laranja aqui. Daí eu vou colocar, por meu gosto, eu não gosto muito doce não. Então eu vou colocar 3 colheres de açúcar mascado, tá? Mas vocês podem usar açúcar da sua preferência. Eu não gosto de nada muito doce. O açúcar já tem, quer dizer, a laranja já tem açúcar, então não precisa colocar muito açúcar. Agora eu vou bater e vou coar e guardar em uma embalagem. Uma embalagem pet. Vocês colocam em uma embalagem, mas não deixem que encher a embalagem. Tem que sobrar um espaço porque depois a garrafa vai ficar rígida, vai fermentar. Depois que colocar na embalagem pet, vocês tem que guardar dentro de um armário e deixar algumas horas. Até perceber que a garrafa está bem rígida. Aí quando perceber que estiver bem rígida, daí coloca na geladeira e deixa gelar. Daí é só tomar. Só que na hora de abrir tem que tomar um certo cuidado porque vai dar pressão. Você vai abrir devagarzinho a tampa para não ter perigo dela explodir, tá? Agora eu vou bater. Gente, olha, eu bati, né? Tudo no liquidificador. Coei. Agora eu vou deixar dentro do armário algumas horas. Quando eu perceber que a garrafa vai estar rígida, vou apertar assim, ó. Não vai afundar, vai estar dura. Então daí é hora de guardar na geladeira para gelar. Aí quando eu for abrir para tomar, eu vou abrir a tampa com um pouco de cautela. Porque tem casos que a tampa explode por causa da fermentação. Então é bom sempre abrir assim com cuidado. Para não ter surpresas, claro. O mais importante é que essa bebida aqui é muito saudável. Tem muitas vitaminas e é muito bom para a saúde. Se vocês gostaram, compartilhem para mim, deixem um joinha e se inscrevam no meu canal. Obrigada, sense.